No último bloco do Espaço Feminino, de uma forma muito sucinta, porque o tempo realmente está, encortou, a Maria de Fátima está no telefone. Alô? Alô? Fala, Maria. Boa tarde a todos. Olha só, o que é que eu deixo? Eu não sei que você está passando para mim, eu estou comprando com o seu filho uma fé, desviado também do senhor, está passando por um problema muito difícil. Vai, pede para mim, por favor, pastor. Nós vamos estar orando com você agora, porque você também, a sua oração, ela tem tanta autoridade quanto a nossa. Você vai estar agora conosco, unidas, todos nós unidos aqui, nesse mover de oração. A equipe toda está orando agora, todos nós vamos estar orando. Como é que é o nome dele? Marcelo Bonito Santos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua intervenção na vida deste jovem, Senhor do Marcelo. No nome de Jesus e na tua autoridade que vem de ti, a tua igreja clama pelo Marcelo e nós destronamos toda e qualquer ação do inferno. Tiramos todo o direito do inferno sobre a vida do Marcelo, correntes, grilhões. O Marcelo está agora capacitado para enxergar a luz da salvação e viver um novo tempo na vida dele, Pai. Nós te agradecemos pela tua intervenção, pelo que tu estás fazendo agora, o milagre que a mãe não pode fazer, ninguém pode fazer, mas tu podes fazer. O Marcelo é teu e nós te agradecemos pela forma como tu está agindo, incrivelmente maravilhosa neste momento. É a tua igreja, Pai, que clama no teu nome. Te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Querida, apenas creia. Pastor Estevam, muito obrigada. Pastora Luciana, querida, muito obrigada. Pastora Beth Moitinho, muito obrigada. Obrigada. Beijo no coração. Fica com Jesus. Paz. Paz. Meu prazer é santo. Meu maior prazer, estar em tua vida. Eu quero mais, mais alegria. Mais, 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 boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.